Eu sou Humberto Gessinger e tô no Acontece Curitiba, é isso aí. A CIDADE NO BRASIL É completíssimo, um dos maiores músicos da atualidade, Humberto Gessinger, tudo bom? Tudo ótimo. Humberto, você que tá fazendo Curitibano sair nessa noite fria pra te assistir, qual a tua expectativa com relação a esse show? Pô, a melhor possível, eu toco em Curitiba desde 87, sempre muito bem recebido, shows maravilhosos, e hoje eu acho que vai ser uma noite como as outras maravilhosas. Eu acho o público de Curitiba muito parecido com o público gaúcho, né? Nesse sentido eu me sinto em casa tocando aqui. O que o público vai ouvir hoje, os grandes sucessos de Engenheiros Havaí, do teu trabalho pessoal, como é que é? É, eu faço questão de tocar músicas de todos os discos que eu gravei até agora, 18 discos, então tem muitas coisas de Engenheiros Havaí, Gessinger Trio, Poca Vogal, os grandes sucessos, claro, estão incluídos, mas algumas coisas também que até ficaram meio lado B, assim, e tô voltando a tocar, e é minha volta ao baixo e o formato Power Trio, né? Mais rock and roll que nos últimos 4 anos eu estive na estrada com o Poca Vogal, que é um duo acústico, então felicidade total, eu acho que o show dá uma geral em tudo que eu fiz até agora e aponta pro que vem por aí. O que vem por aí? Pode adiantar alguma coisa? Eu tô finalizando um disco chamado Isso Lá, gravei em Porto Alegre, vai sair em agosto, um disco onde tem várias participações muito especiais pra mim de músicos gaúchos, que eu acho que dão, fazem um painel muito bonito de todas as vertentes da música gaúcha, e depois de 10 anos tô voltando a lançar um disco só de material inédito, então tem muitas coisas boas e novidades vindo aí. Legal, muito obrigada então pela tua participação, e vocês aí de casa vão poder conferir um pouquinho aí de Humberto Gessinger. Legal, muito obrigada. 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 Se tudo passa, até que você passe por aí que me passa Esquecer tudo o que eu disse, tudo passa Talvez você passe por aí que me passa Dizendo o que? Esquecer Por você não faz tanto, mas com gente que não é desconcidada É fácil, mas eu te esquecer que eu fosse a toda errada A história se repete, mas depois eu disse, história é uma voltada Não passa, talvez você passe por aí que me passa Esquecer tudo o que eu disse, tudo passa Talvez você passe por aí que me passa Talvez você passe por aí que me passa Uma coisa que ainda de emoção É gravar alguma 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 coisa que ainda de emoção Ele sempre te emociona É que deram partido político Que essa te emociona Mas tudo bem É que deram alguma causa Que essa te emociona É que deram alguma coisa Que a gente não te emociona É que deram alguma coisa Que a gente não te emociona É que deram alguma coisa Que a gente não te emociona E te faça Esquecer Que a gente não te emociona É que deram alguma coisa É que deram alguma coisa Que a gente não te emociona É que deram alguma coisa O que eu posso apertar E de onde que eu não possa crer Que um dia chegou lá E eu pego que eu possa acreditar Que um dia já chegou Do lado da montanha No arraia céu Do lado da montanha No arraia céu Se eu pudesse ao menos te incomodar O que a gente enxerga no ar Com o céu aberto e imitual Ou com os olhos fechados Se eu pudesse ao menos agora Todos vocês Com o céu aberto e imitual 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 O meu Deus é o meu Deus É isso que eu vou te dar É isso que eu vou te dar É isso que eu vou te dar No alto da montanha, no ar é o céu No alto da montanha, no ar é o céu Sempre não feliz, ou feliz, a dor sem papel No alto da montanha 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 Eu não vim até aqui pra desistir agora Tendo você, se você quiser, ir embora Vai ser a primeira vez, nas vinte e quatro horas Mas eu não vim até aqui pra desistir agora Esses restaurantes que estão no ar Minha casa é do Paraná Se depender de mim, eu vou até o fim O almoço é insumento A nossa dor do vento Se depender de mim, eu vou até o fim E você? Eu não vim até aqui pra desistir agora Tendo você, se você quiser, ir embora Não vai ser a primeira vez, nas vinte e vinte e quatro horas A ira não se curva, não já tento vir da hora Toda vida, o dia inteiro Não sei se há exageros Mas se depender de mim, eu vou até o fim Cada célula do fim de cabelo Paraná se parecem por um exagero Mas se depender de mim, eu vou até o fim E você? Eu não vim até aqui pra desistir agora Eu não vim até aqui pra desistir agora Eu não vim até aqui pra desistir agora O Acontece Curitiba de hoje vai ficando por aqui Eu espero que você aí de casa tenha gostado da entrevista Do show de Humberto Gessinger Que realmente é um dos maiores músicos da atualidade Nós vamos ficando por aqui Pra participar das nossas promoções Acontececuritiba.com.br Um super beijo Obrigada pela sua companhia Semana que vem, eu e você aqui juntinhos O Acontece Curitiba